Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma ficção em debate de um anime da temporada, mas também fazendo uma comparação com o seu original, porque é um anime de reboot. Fly, ou melhor dizendo, Dragon Quest, Dai Daibouken. Eu acho que é esse o título certo. Eu acho que é Dragon Quest Dai Daibouken. Dai no Daibouken. Enfim. Também conhecido como Fly, o Pequeno Guerreiro, o inglês eu não tenho certeza. No Brasil ele fez muito sucesso na década de 90, acho que 95, 97, nessa média. Eu era pirralha, eu adorava a abertura em português, cantada com tema em português e tal. Era muito legal. É um anime muito nostálgico, por causa disso. Mas a adaptação de, se eu não me engano, de 91, acho que de 91, ela não fez o anime inteiro. Deu alguns problemas ali com os criadores, com o original ali, não sei ao certo, eu não lembro. Pesquisa na internet, Dragon Quest 91, problemas com a produção, deu... 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 deu shabu. Vocês sabem que deu shabu. Então o anime, ele não foi completo. Ele parou no 45, ele terminou uma certa saga lá e ele largou mão. Esse novo anime de 2020, ele tem a pegada de fazer um reboot de todo o anime de 91 e dar seguimento à história. Ou seja, completar o que não foi completado e finalizar o que não foi finalizado. Fora esse Dragon Quest, também tem um outro Dragon Quest que eu vi que não é do Dai. Ou Fly, mas eu chamo ele... o nome dele é Dai, mas... Fly pega em mim, né? Mas eu chamo ele de Dai. Que é o do Abel. O do Abel, ele, eu vi também, é um Dragon Quest legal, é bacana. Eu não sei se eu comparo um com o outro, acho que não é o timing de comparar um com o outro. Mas são... bom, se for pra comparar, também tem que comparar o de 89, porque o Dragon Quest do Abel é de 89 e o Dragon Quest do Dai é de 91. Então fazer uma comparação justa, tem que comparar os dois da mesma época, o mesmo período de dois anos de diferença. Mas comparando o anime do Dragon Quest de 91 com o de 2020, é bem interessante, cara. Na verdade, falando em termos gerais, assim, a qualidade geral do anime. O de 2020, ele poderia ser muito melhor que o do de 91, já que ele já tá rebutando o de 91. Então ele poderia melhorar muita coisa. É a pergunta, ele melhora muita coisa? Na verdade, não. Ele estraga muita coisa? Na verdade, sim. Mas ele não chega a ser pior que o de 91. E eu acho que ele não chega a ser pior, eu acho que eles são para-para, assim. Se você olhar o de 91, assistir os episódios de 91 e assistir os episódios de 2020, que nem eu tô fazendo. Comparando um com o outro, você percebe que eles são animes equivalentes com temporalidades diversas. É muito interessante você ver um anime com uma atmosfera de 90, 90ista, completamente 90, 80ista. Com uma trilha sonora muito nostálgica, muito bem empregada, mas com um ar mais infantil, sabe? Um ar de aventura, de RPG, mais na raiz mesmo. E você comparando com 2020, você não vê isso. Você vê uma trilha sonora um pouco mais moderna, que não consegue recuperar aquela sonoplastia, aquela sonoridade, aquele eco. Que é interessante porque tem um eco nas versões antigas, né? Porque o som é ruim. Mas não é ruim, é interessante ser ruim. Aliás, o ruim fica bom. Mas pegando 2020, fica aquela coisa mais, digamos, estéreo, mais pura, menos, sei lá, contagiante. Então, o anime de 91, ele consegue ser mais infantil e mais empolgante. Ao mesmo tempo, ele é um pouco mais maduro do que o de 2020. Porque o de 2020, embora ele seja um anime que tenha uma releitura mais limpa do original, ele consegue perder a densidade, principalmente de crueldade. Ele tem uma atmosfera um pouco mais seca, enquanto o de 91, ele tem uma atmosfera um pouco mais trágica, eu diria. Então, você tem a tragédia com uma linguagem um pouco menos emotiva, pode-se dizer assim. É um anime que traz menos carga emotiva, em certo sentido. Eu vou fazer a comparação até a morte, spoiler, a morte do Havan. Spoiler, não, spoiler. O ritmo do anime de 91 também é muito mais lento. O anime de 91, no episódio 9 ou 8, o Havan vem até a luta final dele. No de 2020, a luta final da Havan é apesar de 5, se eu não me engano. Ou seja, o anime de 2020, ele é muito mais enxuto. Ele enxuga muito da enrolação e da embromação que tem no de 91. De fato, o de 91, ele é um anime mais preguiçoso, em certo sentido. Porque ele vai se expandindo, não necessariamente de maneira qualitativa, mas ele é enrolado. É que nem Dragon Ball. Vocês que viram Dragon Ball Z? Dragon Ball Z sabe que é enrolado se pegar Dragon Ball Kai. Eu não vi Dragon Ball Kai, mas você sabe que eles condensam a história de Dragon Ball Z. Porque animes da década de 90, tem essa tendência a serem animes esticados. Animes que não tem uma dinâmica muito rápida. São animes mais lentos. Eles vão... Eles são mais atmosféricos por serem mais lentos. É estranho. Já no caso do anime de 2020, que é o novo Dragon Quest, ele não é tão atmosférico. Ele é um anime mais... Ele não tem uma identidade muito pungente, sabe? Ele perde a identidade da obra. É engraçado. Pelo anime ser lento, tem aquela tonalidade mais artística. Vou passar aqui daqui a pouco no Google pra vocês darem uma olhada. Eu não separei imagens de um e de outro, mas vocês podem pegar assim. Eu vou passando com o mouse e vocês vão vendo. Esse aqui é o de 91. Esse aqui é o de 2020. Mas de um modo de outro, a identidade, tanto visual quanto identidade, ritmo do enredo. O ritmo como enredo vai se desdobrando. Tirando algumas modificações que são realmente modificações pesadas de um pro outro. Mas... Não, na verdade não são tantas modificações. As modificações são muito mais estéticas e de escolha de ambientação do que modificações de identidade, mesmo falando. De essência. A essência do anime se mantém. Mas voltando. Então tem uma pegada que o anime de 91, ele consegue ter essa coisa, sabe? Não sei se é por causa de ser datado, porque tá velho. Mas ele consegue ter uma espécie de coisa arraigada dentro dele, sabe? Uma coisa que é muito fixa. Já o de 2020, ele é um pouco mais genérico, posso dizer assim. Ele perde essa característica identitária. Talvez seja coisa do tempo. Talvez não seja coisa do anime. Talvez animes mais velhos, de fato, por serem antigos e terem toda uma circunferência, uma circunstância de produção, uma circunstância de vazão, de existência. Eles acabem ganhando, de fato, esse peso identitário. Mas de um modo ou de outro, eles são equivalentes. E até a saga do conflito final do Havan, que é o mestre Havan, o grande herói. Eles são bem variáveis, assim. Tem coisas que você gosta mais no de 91, tem coisas que você gosta mais no de 2020. É coisas pessoais. Cada um vai escolher como gostar. Eu, por exemplo, acho que em certos pontos, principalmente nos primeiros 4 ou 5 episódios, o de 2020, ele peca um pouco no cenário. O cenário de 91, ele é um pouco mais surreal. Ele tem uma viagem maior. Por exemplo, a primeira batalha do Dai, no de... batalha séria, no de 2020, é num barco. Já a primeira batalha do Dai, no de 91, é num castelo. Muda completamente. Eu prefiro a de 91. Bem melhor. Tanto o desenrolar da batalha, quanto o... em geral. Mas aí tem a batalha dele contra o robô, que é uma espécie de robô mágico que um dos soldados lá, um dos magos que queriam, é... Eu não lembro nem o que ele queria fazer na ilha lá. Ele queria matar os monstros... eu não lembro. Ah, não. Ele queria tomar o poder. Ele queria tomar o poder do Reiner e ele queria matar a princesa, lembra? Nossa. Memória é uma bosta. Mas, enfim. Ele tem um robô. Ele tem um grande mecha que ele usa pra lutar com o Dai. A luta de 2020 é muito melhor. É muito bem feita. É muito mais dinâmica. Tem muito mais... É... Ritmo. Tem muito mais jogo de câmera, jogo de direção. É... O CG é bem utilizado. Então fica uma luta muito mais palatável. É uma luta muito mais digna. A luta de 91 é uma luta bem primária, sabe? Uma aquelas lutas meio sem graça. E a mesma coisa meio que acontece em parte com a luta do Havan. A luta de 91, ela é um pouco mais... É... Posso dizer, menos impactante e mais dramática. Mas a luta de 2020, ela é um mais... Ela é menos dramática e ela é mais... Eu, pelo menos, tô interpretando assim. Posso estar completamente errado. Mas eu acho ela menos dramática e mais sombria. Entendeu? Ela é mais violenta, em certo sentido. Embora o anime de 91 seja mais violento em geral. Porque ele é um anime que tem mais liberdades com sangue e com outras coisas que o anime de 2020 não pega. O anime de 90... de 2020, ele... Tem uma pegada de que, mesmo ele dando uma censurada, dando um joguinho aqui e ali pra não fazer um negócio muito violento, ele consegue transmitir uma brutalidade maior que o de 91. Em certos momentos. Em certos momentos. Em certos momentos. E quanto ao Dai... O Dai de 2020, ele é mais... Tem uma variação na personalidade dele. Ele é mais propositivo. Ele é mais agressivo. Ele é mais, digamos... Determinado que o Dai de 91. Embora os dois sejam determinados. E as transformações do Dai... Puxando o poder dele de Cavaleiro Dragão. Principalmente. São diferentes. Então você percebe que... Fica meio equivalente. Você fica meio sem palavras pra comparar. Eu tô tentando comparar. Mas é meio difícil de dizer. Eu diria que o de 2020 é um pouquinho melhor que o de 91. E é estranho. Como eu falei. As animes são equivalentes. Eles pecam em coisas diferentes. E são bons em coisas diferentes. E a história é a mesma. Então. Em certo sentido. O anime de 91 ser mais lento é legal. Em certo sentido. É péssimo. E em certo sentido. O anime de 2020. Rápido demais. É legal. E em certo sentido. É péssimo também. É muito surreal. Assim. É um reboot. Muito interessante de se comparar um com o outro. Eu acho que Digimon também é isso. Eu acho que é legal de fazer uma comparação com o Digimon. O reboot do Digimon que tá tendo. Só que eu não ouvi o Digimon clássico. E eu só tô vendo o reboot. Então eu não posso fazer essa comparação. Mas no caso de Hunter x Hunter também é legal fazer essas comparações. Mas essas variações aqui e ali. De direção. De atmosfera. O cenário. Por exemplo. A luta do Havan contra o grande Daimao. O grande demônio maligno. No de 91. Ela é numa caverna. E é estranha aquela luta sendo caverna. Ela ficou um pouco menos. Bem. Tem menos liberdade de movimento. A coisa fica mais caustrofóbica. E isso dá uma espécie de mal estar. Mas a de 2020. Por ela não sendo uma caverna. Ela sendo uma clareira. Ela funciona melhor a luta. E a diferença de luminosidade. A diferença de ambientação. Enfim. É muito difícil comparar. Vocês não tem ideia. Mas eu vou passar para vocês aqui as imagens. Para finalizar esse vídeo. Já que esse vídeo é mais uma comparação. Entre os Dragon Quest. Vocês podem perceber. O traço. A opacidade da cor. A qualidade da animação. Ela evoluiu muito de 30 anos para cá. São 30 anos de diferença. Vocês podem ver. Que aqui a computadorização. É muito mais pungente. Aqui era coisa bem manual mesmo. Uma coisa bem. Frame by frame. Desenhada a mão. E é animado bem na força bruta mesmo. Vocês podem perceber também. Que tem uma identidade visual. Muito interessante esse de 91. Vocês veem aqui nessa imagem. Uma aumentada para vocês. Eles tem vários defeitos de animação. Que são defeitos de simplificação. Porque o anime é mais rústico. Mas essa rusticidade do anime. Dá uma identidade tão sólida para o anime. Você pega aqui por exemplo. Também. Que também é de 91. Você pega ele quando está bem colorido. É bem interessante. Ou como eles lidam com essas coisas. Acho que é de 91. Isso que eu posso falar. Não é de 91 mesmo. Eu posso falar besteira. Mas enfim. Aí você pega por exemplo. O de 2000 aqui. Tem várias outras imagens também. Que também são de 91. Vocês podem fazer comparações. Aqui por exemplo. Essa é de 2020. Eles mudam a estética. Mas mantém a estrutura. Ela por exemplo. Que é a Aman. Ela mudou a roupa. Ela não está com a mesma roupa que ela tinha em 91. Eu particularmente. Fiquei um pouco encasquetado. Porque eu gostava da sincronia da roupa deles com os pupilos. Do Havan. Mas embora ela tenha ficado um pouco mais sexy appeal também em 2020. Posso dizer assim. Ela para trazer um público mais otaku. Pode-se dizer assim. Mas não é um sexy appeal violento. Então é respeitável. Essa roupa nova que eles deram para a Man. Funciona. E aqui tem muito mais computação gráfica. Tem muito mais coisa. Mas aqui é do jogo também. Então é uma roupa que talvez venha do jogo. Que é uma nova versão da roupa da Man. Que é interessante. É bonita. E a roupa antiga dela era essa aqui. Muito parecida com a do... Pop. Que é o personagem secundário aqui. O personagem secundário não. Um dos principais. Amigo do Dai. E vamos vendo como é que vai avançando isso. Aqui por exemplo. Eu joguei no Google. Para pegar mais a imagem de 2020. Mas você pode ver que. O modo da animação. Ela perde um pouco a personalidade. Mas ela vem em qualidade. E isso é fundamental. Em certo sentido. E a qualidade de 2020. É logicamente superior. Tirando algumas cenas de lutas. Que ficam um pouco mais... Mais videogame. Mais CG. Mas mesmo assim. São interessantes. E em geral. O Dai. Ele está bem representado. Nas duas versões. E os personagens secundários. Como por exemplo. Pop e Aman. Também estão bem representados. Nas duas versões. O Havan. Está bem representado. Nas duas versões. Então é aquele esquema. Eu não sei o porquê o anime de 91. Foi cancelado. Eu não pesquisei. Eu devo ter ouvido de... Lido assim. De consultar a internet. Porque a gente vive na internet. E tal. Mas eu não decorei. Eu esqueço as coisas muito fácil. Mas enfim. O anime de 2020. Ele está retomando. Essa atmosfera. Com uma linguagem. Muito mais moderna. Que perde muito do RPG. Que perde muito do... Da atmosfera. Da década de 90. O que é um problema. Porque é um anime. De época. E ele perde essa atmosfera. Mas ao mesmo tempo. Ele consegue retomar. Com qualidade. Elementos que foram. Não satisfatórios. No dia de 91. Então é muito ambíguo. Você comparar. O Dragon Quest de 91. Com o de 2020. E eu estou fazendo essa comparação. Dizendo. Com as duas palavras. Com as duas palavras. Com os dois pés no peito mesmo. Eles são equivalentes. São animes bem. Medianos. Em certo sentido. Não são grandes animes. Nenhum dos dois. São boas aventuras. São animes de entretenimento. São muito interessantes para a idade. De quem é mais novo. Mas eles pecam em algumas coisas. E em outras eles tem vantagens. Talvez. Em parte técnica. Não tenha muito como negar. Que o de 2020 é melhor. Talvez a direção. Com certeza é melhor. A animação. Com certeza é melhor. Mas. Por causa de ser um anime. Que tem uma identidade muito própria. De uma circunstância muito própria. Acaba que o de 91. Tem coisas que o de 2020 nunca vai ter. Então eu fico muito confuso. Mas eu sei que esse vídeo aqui. Ele está sempre jogando para um lado e para o outro. Eu estou jogando de um lado para o outro. Essas metáforas que eu estou fazendo. Porque eu realmente não consigo. Estabelecer um. Sei lá. Um critério. Para analisar de maneira justa. As variações. De um anime maior ou pior que o outro. Eu só posso dizer que os dois animes são interessantes. Embora. Como eu falei. Nenhum dos dois animes são. Gigantescamente interessantes. Assim. Pode dizer. Não são tipo um Hunter x Hunter. Que consegue fazer um anime sublime. Nas duas versões. E eu vi as duas versões de Hunter x Hunter. E as duas versões são muito boas. Então vai muito da sua. Da pegada da história. Do enredo. E de outros elementos. Que vão ser construídos no decorrer da animação. Que no caso de Dragon Quest. Não é uma coisa que me cative. Tanto quanto Hunter x Hunter também. Embora vai evoluindo o anime. O anime vai ficar muito bom para frente. Porque é uma história legal. Mas é uma história mais para criança. Pode dizer assim. Então por causa de ser uma aventura. Mais infanto juvenil. Não me pega tanto. Já Hunter x Hunter. Ele também é uma aventura infanto juvenil. Mas ele tem uma progressão. Sem name. E a progressão sem name de Hunter. É muito bem feita. Saga do Kimera Antis. Matar pau. Tipo. É muito boa. Então é isso. Algumas coisas variáveis. Algumas. Charatter design que varia um pouco. Principalmente o da Aman. Que eu não vejo nenhum problema. Nem sei se esse aqui é o de 91 ou não. Não tenho a mínima ideia. Talvez ela troque de roupa no 91. Eu vou descobrir. Eu posso estar comendo bola aqui. Porque o charatter dela. De 2020. Já vem com essa roupa originária. Laranja. Mas de um modo ou de outro. Não tem muito o que falar. Pessoas. Vejam os animes. De preferência vejam os dois. Se puderem. Que nem eu. Vendo paralelamente. É bem legal. É bem legal. Mesmo. Embora eu esteja vendo episódio a episódio. Até episódio 8 de um. Episódio 8 de outro. Mas não bate. Porque como eu falei. O de 2020 é muito mais acelerado. Então eu estou muito mais atrás. No anime de 91. E no de 2020. Eu estou muito mais à frente. Ele vai acelerando. Vai acelerando. Ele vai compactando. Elementos enrolados. De direção. Elementos desnecessários. Que o anime de 91. Do Dragon Quest. Realmente tem. Mas é isso pessoas. Acho que dá para vocês terem uma ideia. Vocês curtiram um pouco da estética do anime. Também aqui. Das variações. Essa luta do Havan. Contra o Daimaou. Não lembro o nome dele. É muito interessante. É muito bonita. É uma luta intensa. Principalmente em 2020. É mais intensa que a de 91. Só que ela tem menos atmosfera de RPG. Enfim. Eu estou nesse conflito. Eu estou exercendo esse conflito constantemente. Durante esse vídeo. Em geral. Eu teria que falar. Se eu fosse um crítico mais sério. Eu não sou tão sério. Eu sou um pouco fanboy algumas vezes. Que o de 2020 seria melhor. Mas eu não vou falar isso. Então fica aqui. O meu review de Dragon Quest. Falando da parte de estética. Da retomada. De um reboot. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E acho que esse foi o último vídeo de anime da temporada. Que eu estava devendo. E eu demorei para fazer. Porque eu estava com medo de fazer. Ficou mais longo do que eu queria. Mas é uma comparação de dois animes. Então tudo bem. Se são dois animes o dobro. Não faz mal. E é isso pessoas. Falou. Até o próximo vídeo de FD. Ou de qualquer outro. Até mais. Tchau. Tchau.